Sabe, rapaziada, que vamos de acordar, né? Estamos com sono ainda, mas vamos fazer esse Responde aí na batilha. É, juntamos algumas perguntas aqui já. E vamos ver no que vai dar, né? É isso, rapaz, é isso. Sem trolar. Primeira pergunta. Edmilton Jr. Certo? Edmilton Eline Jr. Certo dele. Vocês usam tempo livre após os treinos para fazer outra coisa? Ou continuam imersos no LoLzinho? Cara, varia muito. Na maioria das vezes, o nosso tempo livre, ele ou é relacionado a jogar solo kill e assistir VOD ou conversas em grupo. Então, querendo ou não, é tudo meio que ligado ao LoL. Hoje, acho que quando a gente está em campeonato, a gente sempre usa... Sempre não, mas a gente sempre lava muito forte. Mas a gente sempre costuma usar o tempo livre para jogar mais ainda. Ou para aprender e estudar, essas coisas do tipo. Eu não sou um cara que gosta de ficar jogando, tipo, 15, 20 solo kills por dia, porque pra mim, se eu não estou focado, se eu não estou concentrado, jogar não adianta de nada. Eu não vou extrair nada daquilo. Então, às vezes, eu prefiro relaxar, escutar uma música, conversar com a minha família, sabe? É, eu acho que a gente tem um dia, metade de um dia, acho que umas seis horinhas, assim, que a gente é meio que obrigado a não fazer nada relacionado ao LoL. Então, geralmente, você sai, vai ver amigo, namorada, sai para algum lugar e por aí vai. Eu gosto bastante de assistir séries, quando eu não estou jogando, mas a maioria do tempo eu estou jogando, só que quando eu vejo que eu não estou concentrado o suficiente para jogar, eu vou assistir alguma série, pelo menos por um tempo, ou eu vou escutar uma música, mas eu só jogo LoL, eu não consigo jogar outro jogo. Você sente muita diferença no nível de jogo dos junglers do circuitão para o CBLOL? Manda salve. Salve, cara. Então, olha, honestamente, não tem tanta diferença. O que mais muda é o time de uma forma geral, porque o desempenho do jungler é muito impactado por como o time dele joga. Eu acho que os times do CBLOL são mais fortes que os times do circuito, então acho que é mais fácil jogar contra os junglers do circuito do que contra o CBLOL por causa do time, mas os junglers em si eu não vejo tanta diferença, acho que o Shrimp está um pouco acima do resto, mas de uma forma geral é bem parelho. Qual as skins que vão escolher quando vencer o Mundial? Camille. Eu vou escolher... Cara, esse é um problema difícil, velho. Irelia. Visco? Tem muito champion, tem muito champion. Vou escolher LeBlanc, que é a origem. Não, LeBlanc é a origem. Fiz, velho. LeBlanc é a origem, velho. Fiz bem depois da LeBlanc. Assim, humildemente, se um dia acontecer, trashão, né? A marca do Cabu lá, acho que seria bom. A marca do Cabu é tão quente. E a marca! E a marca! Beleza, beleza, beleza. E aí, mano? Qual a skin que você vai escolher? A minha é meio óbvia. Qual? Dele sim. Dele sim. O que ele ia fazer, assim, tipo, uma skill dele, assim? Eu não saí. Quando ele batesse no chão... Não, quando ele chutasse o cara. O cara tinha que ir com o círculo da Red, assim. E ia ser bom, velho. Eu não sei, mano. A minha é da Catarina, mas eu não sei o que ela faria, tá ligado? Ela roda atacando o Red Cane. Pode ser? Pode ser. É uma boa. Meio fã Red, mas é uma boa pergunta. Hunter não se estresse. Olha o user do cara. Tá carioca, pô. Exatamente. Quem é o viciado energético? Yoda. 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 O viciado energético é o Yoda. Cara, não tem nem o que falar, né, velho? Red Busada? Bora pra próxima, hein? Isso aqui é da Julia Jimens. Jimens, tá? Como é a preparação antes de cada jogo? Cada um tem meio que o seu ritual, né? Do que fazer antes de cada jogo. Cada um tem a sua, bem, rotinazinha antes do jogo. Mas como um time, a gente fala pra Alessandra, né? A gente tem meio que uma reuniãozinha com a Alessandra, que é a nossa psicóloga. Ela prepara a gente pro treino, a nossa mentalidade. A gente discute sobre os drafts do jogo. Quando a gente faz o draft, a gente discute o que a gente precisa fazer no game pra ganhar. A gente também fala bastante sobre disciplina, sobre calma e foco no jogo, principalmente. E eu acho que depois a gente pega um espaço individual e cada um tem o seu ritual pré-jogo. Então a gente fala sobre draft, prepara a nossa mente pro jogo também. E depois cada um tem um tempinho pra você mesmo, basicamente. Eu acho que destacando um pouco a Alessandra é que ela faz o trabalho excepcional antes do jogo, assim. Tipo, umas 3, 4 horinhas antes do jogo. Se não fosse ela, aí já teria perdido alguns jogos, né? Sua pergunta é boa. Interessante. Gabriel, vocês costumam assistir a outras ligas, LPL, LCK, etc. pra ter uma noção global do jogo? Se sim, tem alguma coisa que vocês se inspiram em algum time ou na liga em si? Correte, correte. Correte. Sim, a gente assiste muito todas as ligas, principalmente LPL e LCK. É fácil você falar, tipo, se alguma inspira a gente. Eu acho que varia muito de time pra time, jogador pra jogador. Eu acho que cada região joga de uma maneira diferente. E nem tudo que eles fazem lá a gente consegue aplicar aqui. Por vários motivos. Que inclusive eu estou aprendendo com esse menininho aqui. A gente assiste bastante, sim, a LPL e LCK, tanto quanto a LEC, que é da Europa. São ligas melhores, claro, e a gente se inspira muito nelas. A gente aprende muito com elas. O jeito que a gente mais aprende vem do replay, honestamente. A gente, na real, todos os próprios times profissionais assistem pra se basear lá fora. Ainda mais que a LPL e LCK é uma das melhores ligas lá fora também. E a gente se inspira muito, acho que a gente está, geralmente, mais pra China. É, a gente está buscando mais a China, mas não quer dizer que a gente não assiste a LCK. A gente também gosta. Mas a gente está tentando uma inspiraçãozinha maior na China. Do Pablo. Pro Yoda, você sempre disse que seu objetivo era representar o Brasil internacionalmente. E quando fez isso, você se aposentou. Qual o seu objetivo agora e voltou a julgar? Agora que voltou a julgar? Cara, é uma pergunta complexa. Se eu resumir agora... Foram vários fatores, mas se eu fosse resumir uma palavra seria desafio. Eu sempre fui um cara movido a desafio. A minha vida inteira, o que eu faço pra ser feliz é ter algum desafio na minha vida. Então, eu comecei jogando e aí eu ganhei tudo aqui no Brasil. Fui pra gringa, joguei. Na gente não conseguiu ir muito bem. E aí eu parei porque eu não estava me sentindo muito desafiado mais. Eu queria coisas novas. E aí foi quando eu fui pra meio de entretenimento, de stream. E criei tudo o que você deve ter visto nesses anos. E aí chegou um momento que eu falei... Tá, e agora? O que eu faço? E, pô... Apesar de eu ter aposentado... Eu aposentei com o gostinho de quero mais. Eu sei que eu não estava jogando tão bem quanto eu acho que eu posso ir. E, pô... Aí no final eu fui vendo a line-up da Red. Eu estava com eles. Eu vi o time que ia se formar. A gente é muito parceiro dentro e fora do jogo. A staff está muito boa. A Calunga veio em um momento muito bom da Red. Aconteceu alguns problemas na rede pessoal, profissional. Então, foram vários fatores que resultou no momento que eu falei com pessoas muito próximas a mim. Minha mãe, por exemplo. E falei... Mãe, eu acho que essa é a minha vontade. O que você acha? Ela apoiou completamente. Então, foi isso. Resumidamente. Mas a gente tem que ter uma conversa um pouquinho mais... Afunda. Profunda. Decepção.mp4 Quem da GH leva as coisas mais a sério e quem brinca mais? Essa pergunta é interessante. Porque eu acho que uma das pessoas que mais leva a sério é o Yoda. E que mais brinca é o Yoda. Então, assim... Tem esse balanço. Acho que ele tem esse balanço. Acho que quem não tem esse balanço é o Sonho e o Nuddle. Acho que a gente é bem mais... A gente é bem mais para o lado sério. O Lupe também um pouco. É, o Lupe também. Acho que o Revolta, o Lupe e o Nuddle não tem esse balanço. O resto tem um pouco. Eu sou o extremo. Eu sou muito sério. Eu brinco muito. Os outros estão ali no meio. E eles são o extremo do muito sério. Tá ligado? Acho que o da hora disso é que balancei um pouco. Eu acho que quem brinca mais... Não é nem questão de brincar mais. É porque ele sabe o tempo de brincar. O Yoda, ele faz esse papel. Ele faz. Todo mundo leva as coisas muito a sério. Só que quem brinca mais aqui na GH é o Yoda e o Lep. Às vezes, seriedade em excesso não é uma coisa tão agradável. Porque acaba ficando um clima tenso, um clima muito pesado. E o Yoda e o Lep sempre distraem a gente, sabe? Eles sempre descontraem com qualquer coisa assim. Eles fazem piada, brincadeira. Mas sempre no foco de levar o jogo a sério, sabe? Eles nunca fazem o foco se perder. Quando eles têm que levar a sério, eles levam. E quando não, eles deixam o clima muito melhor para a gente. Pergunta de Aleluia. Aleluia. Do Monik. Quem come mais de noite e deixa os cheiros ruins pela GH? Eu acho que é o... Como assim? É o Yoda? O cara vai dormir 5 horas da manhã? O N acabou. O cara tá me crucificando ao vivo aqui, velho. Cadeira, gente. Acabou mesmo. Não, essa aí é fácil, velho. É o Xabula. Xabulinha. O que mais acho que é o Lep. É, by far. O Lep é o que mais come. É, o cara é louco. O cara faz um prato de pedreira, assim. O cara faz um prato desse tamanho. Ele toma balança. É, ele pesa ainda. Ele bota na balança. Ele bota na balança ainda e pesa e come tudo. Isso que é o pior. Ele não faz zoeira. Ele faz e come tudo. Agora, quem deixa cheiro ruim pela GH? Porque, assim, a gente tem muita gente aqui na Game House. Não é só a gente. Tem mais a Academy também. É um bando de moleque louco. Eu acho que não tem, tipo, uma pessoa assim. Acho que é um conjunto de fatores. Valeu, galera. Esse foi o Responder Martílha. Valeu, rapaziada. Nois. Tchau. Valeu, rapaziada. É nois. Fala aí, rapazes. Espero que vocês tenham gostado da Responder Martílha. Até a próxima. Tamo junto. Tô. Essa daqui é uma boa pergunta. Pergunta do Mohamed Agui. Quanto e outra vai começar a academia? É. Amanhã, velho. Amanhã, meio-dia, começo. Já falei com a rapaziada aqui da Red. Vamos, acabou. Vai começar comigo também. Então é isso. É nóis. Tchau. Tchau.